Bah, que baita confusão que eu almei, baita confusão, e eu só descobri porque estava aqui na minha casa, para fazer um ritual, uma pessoa, e essa pessoa de repente disse para mim assim, Bruce por que trocou a foto do teu whatsapp, eu digo não, troquei, aí ele me mostrou o telefone, e aí tinha uma foto de uma outra pessoa lá, aí eu fui no meu telefone, que é o telefone só para agendamento de consulta, e olhei lá, meu whatsapp estava normal, aí mandei uma mensagem para ele, voltei lá dentro e disse, será que não clonaram o teu whatsapp, aí ele olhou de novo, e eu esperei que ele recebesse a mensagem, não, diz ele, não, não, meu whatsapp está normal, só o teu rosto que mudou aqui, só para fora. Eu já tinha notado que muito, como é um telefone só de contato, para consulta, muitas pessoas fazem contato e depois não falam mais, não enviam mais mensagens, então eu não, até que me caísse a ficha, se esse rapaz não vem aqui e me mostra isso, o que acontece é que, hoje pela manhã, na verdade ontem à noite, quando eu fui mexer o meu whatsapp tinha sumido, por sorte, eu apago todas as conversas, e na verdade ali, como era só um telefone de contato, as consultas não são, dificilmente são feitas naquele número, algumas só eram feitas ali, mas eu sempre apago tudo, então eu vou deixar o telefone para vocês aí, para que vocês possam agendar as consultas, e aqui eu recebo a mensagem de vocês, porque provavelmente muita gente tentando fazer contato comigo, tinha algumas pessoas ali para quem eu fiz trabalho, e de repente sumiram, e talvez essas pessoas estejam tentando entrar em contato comigo, tá gente, eu vou deixar o número aí do whatsapp, para que vocês retomem o contato comigo, eu não sei ainda o que aconteceu, é um telefone que eu tinha há bastante tempo, um número que eu tinha há bastante tempo, não sei exatamente o que aconteceu, se foi hackeado, mas não sei, eu não sei ainda, eu amanhã vou ver se vou até a operadora para ver o que aconteceu, mas uma pessoa me mandou mensagem hoje pelo Facebook, dizendo que o número não é mais meu, que entrou em contato e uma pessoa respondeu que não é mais meu, mas essa pessoa fazia muito tempo que não falava comigo, e achei, é estranho, eu não sei exatamente o que aconteceu. Tá, mas então vai ficar o número de contato exato para vocês aí, entrem em contato por esse número, para que eu possa dar continuidade ao atendimento de vocês, porque eu realmente não sei o que aconteceu, e eu só fiquei sabendo porque esse abençoado esteve aqui, e me mostrou que tinha uma outra foto do meu whatsapp, enquanto eu mostrei meu telefone para eles, não, minha foto tá aqui, eu não sei, eu achei que tinha um clonado mexido no telefone dele, mas não, era no meu, e eu não sei a quanto tempo por isso que estava acontecendo. Meu abraço a todos vocês.